e alô galerinha bem-vindos de volta ao canal amigos do tg gente hoje eu estou aqui com a iso do windows 11 e vou ensinar para vocês como instalar na sua máquina tá certo essa isso aqui nós temos 3,53 gigabyte de arquivo e é o seguinte vou usar que o rufus gosto muito de usar o rufus porque é um programa bem simples e temos aqui a uma dll apenas que a gente vai fazer uma modificação aqui depois que a gente instalar o windows 11 no pendrive botável botável tá bom aí a gente vai copiar essa dll para o pendrive então vou deixar aqui o o link na descrição para você baixar iso para você baixar o rufus e para você baixar a dll tá ok então vamos lá abrimos aqui o rufus e antes da gente dar continuidade aqui com a formatação do pendrive botável é importante que vocês vão aqui no computador pede opção gerenciar tá bom e você clica aqui em gerenciamento de disco é para vocês verem o tipo de partição do seu hd no qual está instalado o seu windows como eu tenho aqui vários hd mas vários mesmo e o meu novo windows 10 que eu estou com windows 10 está instalado no no disco zero ok pede opção aí no disco zero e clique em propriedades e vocês vão aqui em volumes e a gente vai ver isso aqui olha tabela de partição gpt é muito importante no meu caso a gpt no seu pode ser mbr assim como pode ser gpt também tá bom mas é importante você memorizar isso daqui olha o meu é gpt tá ok se o seu for mbr deixa isso aí na memória de vocês anotem no papel se possível que é para vocês lembrar lembrarem lá na frente tá ok então dica dada vamos aqui no pendrive né eu abri aqui o rufus né deixa eu fechar aqui para vocês abriu rufus o rufus já está em execução bora de novo pronto abriu rufus selecionei aqui o pendrive é importante que seja um pendrive de pelo menos 8 gigabytes tá bom vamos lá selecionar iso né selecionar aqui e vocês procuram onde foi que vocês é extraíram a iso de vocês no caso de vocês já tá na área de trabalho na pasta de download não importa e eu coloquei aqui no caminho bem distante bem distante e tá aqui olha só o arquivo que eu descompactei então eu dou dois cliques para abrir tá e é aqui onde o rufus pergunta se o tipo de esquema é mbr ou gpt para você que é mbr coloca mbr mas para mim que é gpt clico aqui em gpt aqui no nome do volume vou colocar aqui o windows windows 11 né pro muito bem clico em iniciar o rufus está dizendo aqui que todos os meus dados no pendrive serão eliminados sim ok eu já tô ciente disso e vamos esperar aí o rufus criar esse windows 11 esse pendrive bootável tá bom e quando eu estiver aqui quase no finalzinho eu volto aqui com com vocês pronto o processo feito agora nós vamos fechar aqui o rufus e a gente vai copiar esta dll para aqui para dentro olha só você vai abrir aí o seu pendrive bootável tá bom e dentro da pasta source entra aí pega essa dll e copia aqui para dentro desta pasta tá bom ou faz isso arrastando ou você pega aqui pede opção copiar clique aqui e cola tá bom tanto faz e você vai substituir o arquivo de destino prontinho agora a gente vai realmente formatar a nossa máquina tá bom é importante que você tenha feito o backup de todos os seus arquivos do computador e eu mesmo não deixo salvo arquivos importantes aqui no disco local c então toda vez que eu preciso formatar minha máquina e o formato esse disco local c sem me preocupar com os arquivos que estão aqui por exemplo documentos download imagens músicas vídeos área de trabalho tudo estão feito backup no meu hd a parte tá bom ou aqui ou aqui e eu espero que você também tenha feito backup de seus arquivos ok então agora eu vou estar filmando com a câmera do meu celular a tela do meu computador que é para eu mostrar para vocês como vocês devem fazer aí para poder formatar a sua máquina tá é só desligar a máquina pedir para reiniciar aliás pedi para reiniciar para reiniciar aperta delete até entrar na na bios da sua máquina e selecionar ali o boot né para o pendrive essa parte vocês já devem saber de qual é salteado então vamos lá só um momentinho que eu vou colocar aqui o celular para filmar prontinho clico em reiniciar e aí depois que a sua máquina fizer o processo do reiniciar você clica na tecla delete até entrar na bios da sua placa-mãe depois que você entrar na bios da sua placa-mãe no meu caso aqui por exemplo eu clico em ez mod vou aqui em arrancar para a gente configurar o boot e o primeiro boot está configurado aqui para o ssd de 256 gigabyte então eu clico aqui no pen drive de 8 gigabyte que onde o windows está instalado e então eu aperto a tecla f10 para salvar as configurações e sair das configurações e então ele vai reiniciar a máquina aqui nesta janela a única opção que eu costumo mexer é no teclado ou método de entrada né e eu gosto muito de deixar no abnt2 então eu seleciono aqui clico em abnt2 e clique em avançar e instalar agora então a gente vai aguardar aqui a próxima tela e nessa próxima tela é hora de você escolher qual o tipo de sistema operacional você quer eu particularmente vou escolher aqui o windows 11 pro tá certo vou clicar em avançar e aqui nesta unidade da próxima tela você vai aceitar os termos de licença avançar vou clicar aqui na segunda opção de baixo e me dá a opção de formatar meu ssd e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção para que vocês não formatem um ssd ou um hd que você não queira tá pagando todos os seus dados pelo amor de deus vou clicar aqui nesta unidade de recuperação e vou excluí-la vou clicar aqui em excluir ok ok vou clicar aqui nesta outra partição de 100 megabytes e excluir vou clicar aqui também nesta partição de 16 12 megabytes mais e vou excluir com certeza e vou clicar aqui na opção né do do ssd e excluir também pronto aqui agora vou clicar aqui nesta opção de partição é de 531 megabytes e excluir também que aqui é onde tá todos os arquivos de inicialização esta última de 15 mega não exclui clica aqui no meu ssd de 238 gigabytes né 240 na verdade e vou simplesmente formatar criar um novo né vou criar um novo ssd clico clico em avançar deixa ele selecionado lá tá bom seleciona o seu ssd e clico em avançar agora sim é onde a máquina vai estar fazendo todo o processo aqui de de formatação e eu vou adiantar o vídeo aqui para vocês configurar tudo certinho e aí bom máquina formatada com windows 11 reita nós já está aqui funcionando tudo direitinho tudo lindo e maravilhoso o menu é aqui central né não é aquele menu lateral que fica cá do outro lado está eu estou eu mesmo estou aqui tendo que me acostumar com isso porque toda hora eu vou cá embaixo cá no canto esquerdo a apertar no menu iniciar só que não vai porque as coisas agora estão todas aqui centralmente né aqui no centro da tela talvez com o tempo a gente se acostume com isso mas até então tá meio difícil para me acostumar já coloquei aqui um papel de parede na minha área de trabalho bem legal bem bem chique mesmo e agora né é usar o windows 11 aí para a gente ver quais as funcionalidades quais as as coisas que as coisas boas as novidades que ele nos traz eu particularmente não gostei de uma opção que não tem a opção aqui de de atualizar em todas as telas somente em algumas telas que tem essa opção de atualizar para mim que lido muito com edição de vídeo aí eu procuro os meus arquivos né no numa pasta e sempre eu tô tendo que atualizar essa pasta só que ele não tem essa opção de atualizar eu não sei se isso vai ser corrigido nas próximas atualizações aí do windows ou se quando sair a versão oficial você vai ter essa opção de atualizar em todas as páginas mas eu particularmente não estou gostando que não tem essa opção tá certo então é isso galerinha minha máquina está aqui com windows 11 funcionando completamente bem graças a deus conseguir a formatação aqui e mostrar tudo isso para vocês eu espero que vocês também consigam e qualquer coisa qualquer dúvida é só deixar aqui abaixo nos comentários e eu vou estar respondendo a todos vocês aí bom obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo galerinha valeu e aí